Os ônibus do transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão ficaram estacionados no terminal no centro da cidade Os passageiros tiveram que aguardar nos bancos do espaço público A senhora está indo para onde? Para Pinheirinho A hora tem que esperar Tem que esperar Segunda opção aí ou não? Não tem, vamos esperar Quando estiver parado não vai Não vai, né? Vamos esperar resolver, né? O município ficou sem os coletivos nas ruas das 10 da manhã ao meio-dia A parada foi uma proposta da empresa para reunir os colaboradores A proposta é reduzir o salário base de todos os funcionários Alegando a baixa na procura por conta da pandemia E o grande número de pessoas que utilizam o transporte gratuito Só que para o sindicato dos trabalhadores no transporte Essa reunião é uma forma que a empresa encontrou para pressionar os trabalhadores a aceitarem a proposta O presidente do sindicato esteve aqui no terminal durante a manhã da terça-feira Conversou com os motoristas e com a imprensa O que a empresa está fazendo? De forma arbitrária Novamente Pressionando esses trabalhadores Ou levar para um outro espaço Para rediscutir E querer modificar aquela posição Que foi feita em assembleia Então a expressão da vontade É num espaço neutro Não é onde na frente do empregador Essas pessoas se interpelar E dizer se aceita ou não aceita Porque é esse que tem o poder da caneta O impasse entre colaboradores e funcionários Já existe desde o início da pandemia Alguns dias os funcionários realizaram um protesto no terminal E pararam o transporte por cerca de uma hora Pedindo o pagamento dos salários Que de acordo com eles Estariam atrasados Alguns dias depois A empresa retirou os cobradores dos ônibus Alegando baixa na arrecadação Desde então Algumas assembleias estão sendo realizadas Entre a empresa e os funcionários Inicialmente Na primeira negociação Ela protocolou uma pauta Pedindo que os trabalhadores Aprovassem reajuste zero Para esse ano E a exclusão do cobrador Com a sobrecarga ao motorista O que foi aprovado? Foi discutido em assembleia A empresa participou dessa assembleia E o que foi aprovado? Reajuste zero Os trabalhadores aprovaram Mesmo com salários atrasados E desaprovaram A exclusão do cobrador Com a sobrecarga ao motorista E aí Continuamos as negociações Tudo Teve várias reuniões E prorrogamos a negociação Até 30 de junho Desse ano O que aconteceu? Dia 22 de junho A empresa volta com uma outra pauta Completamente atípica Propondo redução considerável De salário nos pisos E entre outras Exclusões de outros direitos A reunião da terça-feira Foi de portas fechadas E não fomos autorizados A registrar imagens Ao final Os funcionários Não aceitaram A proposta De redução de salários Uma nova audiência Está marcada Para o próximo dia 24 Para discutir a questão Na manhã Desta quarta-feira O responsável Pela empresa Recebeu a nossa equipe E falou da situação Já foi decidido Por sindicato E colaboradores A não aceitação Das propostas E como o sindicato Já entrou com o dissídio Agora segue tudo na justiça E vai ser definido Tudo na justiça Quanto tempo vai se levar E como vai ser Não temos certeza também Em relação As medidas Que a empresa Vai adotar E vai seguir A partir de agora Isso ainda vai ser definido Pela direção Vão ser feitas Algumas reuniões Para que a gente Possa definir E saber Que caminho seguir E o rumo Que vamos tomar